Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Ricardo beija a Viviane, se declara a Viviane, se declara para o Ricardo. E o Daniel fica furioso, mas antes do vídeo, se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Ricardo convida a Viviane para passear de barco, Viviane fica super feliz, Ricardo fica ensinando a Viviane pilotar o iate, Viviane está muito feliz. Eles param em uma ilha, Viviane sai correndo, Ricardo corre atrás dela, nisso Viviane encontra uma linda cachoeira. Viviane diz que lindo, Ricardo, veja que tem uma cachoeira pequenininha, nisso Viviane quase cai, escorrega e o Ricardo segura rapidamente a Viviane. Ricardo e Viviane ficam se olhando, Ricardo diz, eu não quero que nada de mal te aconteça, Viviane diz, eu sei. E o Ricardo diz, eu não posso mais esconder, não tem mais como negar. Vitória, eu quero tanto ter você perto de mim. Se fosse possível, eu não te deixaria nunca mais, eu não deixaria nunca mais. Você é longe de mim, eu não queria, era covardia, medo, medo de sofrer, mais do que eu já sofri. Mas eu não consigo segurar mais, eu te amo, eu te amo, Vitória. De uma maneira, eu estou de uma forma que eu nunca imaginei completamente apaixonada por você, Viviane e Ricardo. E o Ricardo diz, não me diga nada, eu não quero que você se sinta obrigada, não sei. Eu vi várias vezes em seus olhos, amor, mas eu não sei se o que eu vejo nos seus olhos é o mesmo amor que eu sinto por você. Esquece, eu não quero que você se sinta obrigada a nada. E a Viviane diz, o Ricardo, escuta, Ricardo, eu também estou te amando muito, muito. Eu estou completamente apaixonada por você. Ricardo, beija a Viviane finalmente. Ricardo, abraça a Viviane, diz, Vitória, eu amo seu nome, eu amo tudo em você. E a Viviane fica triste por estar mentindo e diz, eu acho que eu não mereço, seu amor, eu não sou essa pessoa que você está pensando. E o Ricardo diz, não fala assim, você é mais do que isso. Você é muito mais do que isso, eu te amo. E eu quero você comigo. Lembra a dor que eu sentia no peito? Era por você, por nós dois, por mim, por você, por não te ter em meus braços. Viviane diz, eu não sei se eu sou digna desse seu amor. E eu tenho tanto medo que você deixe de me amar. Ricardo diz, não fale nunca mais isso. Eu vou te amar para sempre. Eu quero você para sempre comigo, só você. E a Viviane diz, e a Jane, e o Ricardo diz, a Jane, ela percebeu antes. Ela adivinhou antes que eu. Ela entendeu que eu te amo. Ela sentiu que eu te amo. Mas eu vou conversar com ela, claramente. E eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Viviane diz, nem eu. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Viviane beija o Ricardo. Viviane diz, eu quero construir uma vida com você, com o filho do Daniel, depois um filho nosso. Vamos viver uma outra vida, uma outra história só. Nossa. Viviane diz, eu preciso muito te contar a minha história. Ricardos, vamos ter a vida toda para isso. Toda a minha vida com você. Toda a eternidade. Ricardo beija a Viviane. De repente, Daniel surge, olhando com muito ódio. Ricardo e Viviane se beijando. Daniel chora. E nisso, Ricardo e Viviane vão embora. Daniel fica furioso ao ver o Ricardo e a Viviane juntos. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. even though it susc tents. Tchau, tchau, tchau. at...